Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Matemática e Financeira para o Ensino Médio com o tema Aumento e Desconto Porcentual. Esse é um tema muito prático, esse é um tema que envolve vários problemas dentro do nosso estudo de Matemática. Vamos começar com o Aumento Porcentual. Ou seja, primeiro, como é que nós calculamos o valor final de um item onde será inserido um aumento? Vamos pegar esse exemplo, loja de carros usados. Vejam, nós temos ali, imagine um carro de valor inicial de R$ 30.000. Nós queremos vender esse carro com lucro, com aumento de 20%. Então, primeiro, qual é o valor do aumento? Nós tivemos a aula passada, aproveitem vocês aí, a aula passada, a aula 1, que está acessível aqui à sua direita, é sobre porcentagem, cálculo de porcentagem. Então, 20% de R$ 30.000 são R$ 6.000. Assim, o valor final desse veículo será R$ 30.000 do valor inicial mais o R$ 6.000 do aumento, ou seja, o valor final será de R$ 36.000. Assim, como é que nós podemos deduzir o que seria uma expressão de cálculo do valor final? O valor final é sempre o valor inicial mais o aumento. Tudo bem? Então, vamos tentar agora generalizar essa expressão. Como o aumento é sempre uma porcentagem do valor inicial, eu posso falar, então, continuando aquela expressão, que o valor final vai ser o valor inicial mais, no lugar do aumento, o que nós colocamos? Uma porcentagem do valor inicial. Vejam vocês aqui, temos dois termos, e entre esses dois termos, temos um termo em comum, que é o valor inicial. Assim, nós fizemos uma fatoração desse termo, ficamos, essa é uma expressão também muito usada, que o valor final é 1 mais P% do valor inicial. Por que eu falo que ela é uma expressão bem usada? Se a gente pegar um comerciante, a pessoa que está ali trabalhando no dia a dia, ele faz esse cálculo até sem saber muito o porquê dele, mas dá certo. Ele pega, ah, ele comprou um item lá de R$ 12,00. Ele quer reajustar esse item em 50%. Como é que ele já sabe o preço que ele vai ter que vender esse item? Ele faz isso, 1 mais 50% vezes o 12. Ou seja, 50% é 0,5. Ele vai lá e, na sua calculadora, 12 vezes 1,5. Ele sabe que por R$ 18,00, ele já está ganhando, então, 50% naquele item. É um cálculo muito prático, é um cálculo rápido, que é bastante usado no dia a dia das pessoas. Agora, existe um outro jeito, uma outra forma de fazer esse cálculo, bem diferente no seu aspecto de incidência da porcentagem, aonde, e gera vários, vários problemas nas pessoas que fazem esse cálculo errado. Veja essa situação que é bem típica. Uma pessoa quer, então, vender uma casa por R$ 200 mil. Ela chega para o corretor de imóveis, ele fala, olha, eu cobro 10% de comissão. Pessoal, 10% é só porque, para facilitar nossas contas. Por lei, a corretagem de imóveis, ela deve ficar em 5%, tudo bem? Só para facilitar nossos cálculos aqui. Então, por quanto que essa casa deve ser anunciada? Se nós pensarmos no cálculo que acabamos de fazer, normal, da porcentagem, ficaria assim, eu quero 10% de aumento, 10% de R$ 200 mil, R$ 20 mil, valor inicial, R$ 200 mil, mais um aumento de R$ 20 mil, nós vamos anunciar essa casa por R$ 220 mil. Ok? Todos concordam aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Isso está certo? Após ser vendido por R$ 220 mil, Então, foi vendido. O corretor retira a comissão dele de 10%. E o corretor, pessoal, ganha 10% do valor da venda, ou seja, R$ 22 mil. E o restante vai ficar para o proprietário. Só que o proprietário vai receber quanto? Se de R$ 220 mil nós tirarmos R$ 22 mil, desculpe, da comissão do corretor, o proprietário vai ficar, não vai receber os R$ 200 mil combinado, vai receber só R$ 198 mil. E aí? Qual o erro de cálculo que ocorreu? Qual que é o valor correto, então, que nós poderíamos fazer essa conta? Ok? Vamos continuar. Na verdade, o que a gente chama de aumento porcentual por fora, esse é um termo prático que se usa aqui, é que a porcentagem, ao invés dela se incidir, dela ser calculada em relação ao valor inicial, valor anterior, ela incide em relação ao valor final. Então, isso dá uma diferença de valor. Certo? Ou seja, quando a gente fala que o aumento é um porcentagem no valor final, essa expressão é única, né? O valor final é sempre valor inicial, mas o aumento. Mas agora, o aumento sendo um porcentagem no valor final, você não vai ter mais aquele fator comum que nós tivemos na expressão anterior. Aí nós vamos ter que fazer um outro processo de passar esse termo do aumento para frente, né? Para o eixo. E aqui, fazer a fatoração que vai resultar em uma expressão que tem uma subtração, e assim, ao final, ficarmos com essa expressão. Vejam vocês que, ao invés, nós estamos calculando aumento. Mas, ao invés de fazermos uma multiplicação, nós acabamos fazendo uma divisão. Mas, por que vai dar certo fazer um aumento para uma divisão? Porque, agora, nós estamos fazendo uma divisão por um número menor que 1. E esse é um fato interessante. Vejam a observaçãozinha aqui, ó. Se eu quero um número maior que 1, nós temos duas formas. Eu posso multiplicar um número qualquer por um número maior que 1, o resultado será maior que ele. Mas, se eu também dividir esse número por um número menor que 1, o resultado também será maior que o anterior. Haverá um aumento também. E esse é o nosso caso. Então, vamos voltar lá para o nosso problema. Opa! Então, voltando ao problema da casa. Se nós aplicarmos essa relação, que é a relação do aumento por fora, o valor inicial, 200 mil, a corretagem era de 10%, então, 1 menos 10%, fica 200 dividido por 0,9, e aqui já aproximadamente, 222,2 mil. Então, se a casa for vendida por 222,2 mil, a comissão do corretor, que é 10% disso, fica em 22,2 mil, e o valor recebido pelo proprietário, que vocês lembrarem, nós vamos fazer uma subtração aqui, vai dar quanto? Exatamente os 200 mil que ele queria. Ok? Um outro exemplo muito comum nesse tipo de conta de aumento porcentual, são todas as contas dos serviços públicos que nós temos aqui. Conta de água, conta de telefone, conta de luz. Os impostos que nós temos nessas contas, são todos impostos sobre o valor final. Então, quando a pessoa vai fazer a conta correta, ela percebe que o valor desse imposto é maior, só que a porcentagem que possa estar expressa lá. Por quê? Porque é um cálculo feito sobre o valor final. Lembre-se muito bem, a porcentagem depende muito em relação a quem que ela está sendo medida. Se nós pegarmos um valor de R$ 100,00, aumentarmos 20%, nós vamos a R$ 120,00. Mas se eu pegar R$ 120,00 e reduzir 20%, ou seja, R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 20,00, R$ 24,00, nós não voltamos para o R$ 100,00. Nós voltamos mais, nós vamos lá para o R$ 96,00. Então, R$ 20,00 não é uma coisa absoluta. Ele depende se é em relação a R$ 100,00, nesse caso, ou se é em relação a R$ 120,00. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação a quem nós estamos calculando esse porcentagem. Ok? Vamos continuar? Agora, do mesmo modo, é só para variar o exemplo nosso aqui, nós vamos trabalhar com desconto percentual. Ou seja, nós queremos obter um valor menor que o valor inicial. Certo? Ou seja, segue as mesmas regras. Qual vai ser a regra básica? O valor final é o valor inicial menos esse desconto. Esse desconto pode ser por dentro, ou seja, normal, ele é uma porcentagem do valor inicial, sendo assim, a gente pode organizar a expressão para ela ficar muito parecida com a expressão do aumento, um aumento por dentro, que algumas pessoas chamam, só que aqui agora tem uma subtração, para ser desconto, ou ainda, ela pode ser por fora. Eu posso ter um desconto, nós vamos ver o exemplo daqui a pouco, mas, então nós vamos ter uma divisão novamente, só que agora com um termo maior que 1 no seu denominador. ou seja, vai resultar num valor menor que ele aqui. Então, a observação ali está clara para vocês, se eu quiser um número menor, eu posso multiplicar por um número menor que 1 ou dividir por um número maior que 1, nós vamos obter o número menor que tínhamos antes. Ou seja, o valor final vai ser menor que o valor inicial desse produto. Vamos lá? Isso aqui é só para dar a revisão, como a gente já tinha visto em aumento, mas agora vamos cair em alguns exemplos. Olha isso. Uma calça, né, anunciada por 150, entra em promoção com 30% de desconto para o pagamento à vista. Qual que é o valor da calça à vista? E aí? Qual o valor da calça à vista? Esse é o simples, é o tradicional, o cálculo tradicional. O valor final vai ser o valor inicial menos o desconto. O valor inicial era 150. O desconto, 30% de 150. Quem viu a aula passada, nós aprendemos a fazer cálculo mental. Não foi? 10% de 150 é 15. Então, 30% de 150, proporção simples, 45. 150 menos 145, o valor da calça com desconto para pagamento à vista é de 105 reais. Muito linear esse cálculo aqui. E agora, como é que seria um desconto por fora, né, onde o cálculo da porcentagem está sobre o valor final? Imagina isso aqui. Um banco, desculpe, cobra juros de 10% por fora, né, sobre a troca de cheques com prazo de 30 dias. O comerciante gostaria de trocar o cheque de 500 reais. Quanto que ele receberá ao final da operação? Então, como isso é um cálculo por fora, ou seja, é, que não, você tem que pegar em relação ao valor final, essa porcentagem, nós vamos fazer o cálculo fazendo a divisão do valor inicial e um mais a porcentagem. É um desconto, hein? Mas é um mais a porcentagem. Então, a conta de 400 sobre 1,1 vai dar um resultado aqui de 454. Né? Isso não é muito justo, né, pessoal? Porque se vocês imaginarem que o banco fala que vai cobrar 10% de juros e a pessoa recebeu 454 reais em um determinado dia, daqui a um mês, o correto é ela pagar 10% disso, não de 500. O que daria 490 é alguma coisa, mas é menor do que o banco vai estar cobrando dela. Então, que interessante. Falamos, então, de aumento, né? Falamos, então, de desconto para o cálculo do valor final. Agora, a gente também, e existem vários problemas aí, em relação ao aumento de desconto para o cálculo da porcentagem. Mais uma vez, o que nós falamos na aula 1, né? Tem muita gente que trabalha com a porcentagem porque aprendeu assim, porque é o único caminho que viu. Em relação a regra de 3, mas vejam que tem cálculos que também resultam no mesmo final, né? Tem cálculos que podem ser mais diretos. Vamos ver esse cálculo. Porcentagem. Joãozinho tinha 20 bolinhas de gude. No seu aniversário ganhou mais 10. Bem simples. Nós estamos trabalhando aqui mais a forma de cálculo do que o problema em si, tá? Qual a porcentagem de aumento da quantidade de bolinhas de gude? A porcentagem de aumento, eu vou sempre medir o quê? Quanto aumentou em relação ao que era? Essa que é a ideia. Quanto aumentou em relação ao que era? Então, vamos lá. Ele aumentou 10? Ele não tinha 20? Então, a proporção é essa. 10 sobre 20, eu faço vezes 100% para transformar isso na porcentagem. 100% sobre 2, aumentou. a quantidade de bolinhas que ele tinha aumentou 50%. Tá vendo que não precisa usar a regra de 3? Vamos ver um outro exemplo aqui. Exemplo 2. De um desconto agora, né? Após um período de dieta, o senhor diminuiu o seu peso de 70 quilos para 63 quilos. Qual a porcentagem de peso perdida? Isso. Nós estamos chamando de desconto, mas você pode chamar de variação. Quanto variou esse peso? Variou 70 menos 63, variou 7. Em relação a quanto? 7 em quanto? 7 em relação a 70, em relação ao valor inicial. Então, 7 sobre 70 vezes 100%, nós vamos ter um aumento aqui de 10% em relação ou seja, a pessoa perdeu 10% do seu peso com essa dieta que ela apresentou aí. Pessoal, então essa foi a nossa aula de aumento de desconto percentual, aula 2 do nosso curso de matemática financeira. Aproveitem para usar o arquivo que está aqui a nossa direita sobre essa aula e uma lista de exercícios disponível aqui também. na próxima aula nós vamos trabalhar com juros simples dentro do nosso curso. Ok? Espero que tenham gostado. Obrigado e continue aprendendo com a TV Senec. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto